Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Os fuzis de assalto são parte integrante da maioria dos loadouts que se prezem, seja com uma submetralhadora ou um rifle de assalto. E hoje nós veremos qual dos três streamers notáveis de COD Warzone, o Tony Boy, o Ninext e o Stolen, tem as melhores ARs possíveis. Aqui eu coloquei a Galil, porque é um rifle que eu gosto e eu vou defender o ponto da Galil aqui, mas eu quero que a gente faça uma comparação muito ampla das três. Aqui nós temos todo o loadout, eu vou passar devagarinho para vocês, se vocês quiserem manterem aí a informação, tirar no screenshot, vou sair da frente da tela aqui para facilitar para vocês, que é a configuração de todas elas. Ponto curioso aqui, o cano Corvus na M4 do Tony Boy, chamada M4 Godzilla, a Hamset do Stolen e a Grau 556 que o Ninext está usando com empunhadura de mercenário. Bom, como eu ia dizendo, nós temos aqui a tabela de comparação com os status e o que a gente vai observar nessa tabela, que é super importante, é o tempo de puxada de mira, o ADS. O ADS base dos fuzis de assalto é de 300ms, e a gente consegue ver aqui na Galil e na M4A1, 331ms depois de todos os attachments. O que é bastante interessante, não subiu tanto assim o tempo de ADS, mesmo colocando todos aqueles acessórios. A Hamset está com 411ms, a Grau 556 com 394. Vale lembrar que dificilmente você vai disparar o seu fuzil de assalto sem puxar a mira completa. Então esse tempo de ADS entra diretamente no seu tempo de TTK, no tempo que você leva para matar o seu oponente. Vale lembrar também o controle de recuo aqui, que é colocado pelos canos estendidos e também pelas empunhadoras. Outra coisa boa de notar, por exemplo, é que o Tony Boy está usando o cano Corvos, que é um cano intermediário. Os canos intermediários têm ganhado notoriedade nesse meta por serem um pouquinho mais rápidos, um pouquinho mais leves de serem puxados e, portanto, você fica com o fuzil de assalto um pouco mais apto a trocações a curta distância, um pouco mais próximos de uma submetralhadora, se é que podemos chamar assim. A velocidade das balas é super importante. Aqui a gente vê que o rifle com melhor velocidade de projétil é o Hamset, logo seguido pelo M4 pela Grau e a CR-56A Max, a nossa Galil, vem em último lugar, o que dificulta que você acerte alvos a super longas distâncias. Mas o mais legal é a compaixão do Time to Kill por distância e disso a gente vai falar agora. Primeiramente, deixando uma menção honrosa aí à Aquilo e à M13, que são fuzis que também podem entrar no meta de maneira muito intensa. Aquilo é interessante por conta do recuo e também o mesmo perfil de dano mantido ali a longas distâncias, porém é um rifle mais pesado na velocidade de movimento e no tempo de ADS. A M13, o rifle mais eficiente que nós temos a super longas distâncias, mas a cursa de distâncias provavelmente você vai perder todas as trocas. Por que que eu gosto da CR-56A Max a Galil? É um fuzil 7.62, o calibre dele é grosso e o nosso querido perfil de dano é diferente de todos os outros rifles. Eu jogo com a Galil porque além de ser um rifle com TTK baixo, com bastante poder de parada, é um rifle gostoso de manusear. Porém, ele tem uma cadência de tiro menor do que os outros rifles e ela é pior no alcance em termos de velocidade de tiro, como eu mostrei para vocês. Então, a super longas distâncias você tem que compensar o seu tiro um pouquinho mais para acertar e o recuo dela não é tão interessante. Porém, o que me faz admirar mais ainda a Galil, e aqui eu marquei de amarelo o primeiro drop-off, eu não sei por que o Codigandeta faz isso, mas o gráfico correto é uma linha reta aqui, que depois dá uma quebrada e continua reta e dá uma quebrada. O primeiro drop aqui da Galil é a 24 metros, sem o cano estendido. Sei lá, eu acho que é uma questão didática. O Codigandeta faz essa linha inclinada até o segundo drop da arma. A Galil tem dois drops, seriam dois degrauzinhos, e eles fazem com um só aqui no gráfico. De qualquer forma, dá para entender. Eu marquei aqui os pontinhos amarelos para vocês saberem qual é o primeiro drop. Bom, a Galil, ela mantém mais do seu dano inicial conforme a distância vai acontecendo. Então, no seu primeiro drop, que é aqui, a Galil perde apenas 10% do seu dano. Enquanto o perfil de dano da M4, da Ramset e da Grau 556, depois do primeiro drop, que acontece em 30 metros, com o cano estendido 37 metros, até 40 metros, você perde 22% do seu dano total. Então, essa característica é muito interessante em relação à Galil. Você tem a desvantagem do recuo. Se você é um jogador que consegue segurar esse recuo, mesmo a longas distâncias, você consegue preservar grande parte do seu dano, porque o seu dano vai caindo bem menos do que o dano das outras armas caem. Agora eu tirei a Galil da equação e coloquei aqui o M4 Ramset e a Grau 556, que são os rifles que a gente mais vai encontrar. Coloquei aqui o pontinho amarelo para o primeiro drop-off, sem o nosso querido cano estendido. E a gente vai entender que é super importante o tempo de ADS num rifle de assalto. Aqui vocês podem ver como o tempo de ADS, o perfil de dano é praticamente o mesmo, o tempo aqui de... a distância de drop do seu dano é praticamente a mesma. A gente coloca aí 30 para M4A1, 27,5 para Ramset, 31 para Grau depois do nerf, né? E aí você tem uma distância de queda de dano que não é tão absurdamente longa. Mas, como vocês viram ali, a M4A1 do Tony Boy teve vantagem de TTK em relação aos outros, principalmente pela sua velocidade de puxada de mira. Como a gente falou, provavelmente você vai puxar a sua mira completamente antes de começar a disparar no alvo, seja a média distância, seja a curta distância, seja a longa distância. Então, se você demora mais para puxar a sua mira, efetivamente você demora mais para derrubar o seu alvo. Então, interessante notar isso, interessante configurar o seu rifle de assalto para que ele tenha maior potencial a longa distância. Por falar em potencial, desses três rifles, a minha escolha é o Ramset. Porém, em relação ao Stolling, eu faço uma ligeira alteração. Aqui a gente pega o rifle Ramset do Stolling e ao invés do cano FSS Ranger, que você pode acompanhar aqui, ele adiciona 54ms de tempo de mira, 4% a menos de movimento, em troca de um pouquinho de controle de recuo vertical, que a Ramset praticamente não tem, eu coloco o Forge Tac Eclipse, que diminui em 25 o tempo de mira, mantém ainda um pouquinho do alcance, não adiciona peso na mira e não mexe com o recuo, que é um negócio que a gente realmente não precisa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu prefiro muito mais a Ramset com o cano intermediário e você vê como que o perfil de dano da Ramset fica mais próximo do perfil de dano da M4A1. A Grau, a gente sabe que tem uma cadência de tiro muito menor em relação a esses dois rifles. A M4A1 com 800, a Ramset com 860, a Grau com apenas 730. Então a Grau realmente vai demorar mais a matar. A Grau, depois do nerf, ela balança um pouquinho a mira, sobretudo de um lado para o outro. O cano Nexus teve um nerf de distância, a Grau em geral teve um nerf de distância, então ela não carrega tanto dano mais através do seu caminho até o alvo. Então, com este perfil de dano, com essa queda de dano à distância, com o cano moderado, com o cano intermediário, juntamente com o cano intermediário do Tony Boy, eu acho que são as melhores opções de rifle de assalto. Vou abrir aqui a configuração das duas armas para vocês notarem. Mira híbrida integral não tem nem muita conversa, porque é extremamente interessante, né? Você poder alterar o zoom da sua mira entre o zoom 325 e o zoom 1. E eu vou, de bônus, dar mais uma dica para vocês enquanto a gente fala de rifles de assalto. Jovens, em relação com o tempo de mira, puxada de ADS, etc., nós temos uma opção aqui nos options que é o sob efeito ou independente. Eu vou mostrar para vocês o que que isso funciona, o que que isso altera. É uma opção que todos os profissionais estão usando e que ninguém te falou como é que funciona. Então, o independente é o seguinte, quando você tem um zoom, uma mira pequena, e você puxa o seu ADS, você pode reparar que o seu zoom, ele afeta a tela inteira, inclusive o seu campo de visão, o seu FOB, beleza? Eu vou colocar o zoom aqui abrangendo a nossa caixinha aqui. A beira da tela está na beira da caixa. Esse é um independente, ou seja, ele vai dar zoom no seu campo de visão juntamente com o zoom da sua arma. O sob efeito, ele vai evitar que o seu campo de visão dê um zoom e vai dar o zoom somente no centro da tela onde importa para a sua arma. Você pode ver que o seu campo de visão fica muito mais aberto. é uma opção que o Nine, o Stolen, o Tony Boy, a galera do Bola de Fodes, está todo mundo usando isso aqui, tá? Você mantém, você dá o zoom no centro da tela, você tem uma mexida menor enquanto você puxa a sua mira e aí você mantém a sua mira, a sua tela um pouco mais aberta para que você tenha atenção dos seus lados também. Então fica a diquinha, coloque nos comentários se você já sabia disso. Às vezes você queria saber só da dica e veio ver um vídeo de análise de rifle de assalto e fala assim, ah, eu não quero saber disso não, mas a diquinha no final é legal, então passe para os seus amigos, compartilhe, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, temos lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um grande beijo do ogro, até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti